O meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No teu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Oi, meu nome é Marina Barrack Eu sou participante do Talentos no Palco Se você gostou desse vídeo Curte e se inscreve no nosso canal